Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santo Riu. E hoje a gente vai reagir o único do céu, Capitão Pátria, parte 2. T-Boys, do ALBK. E o seguinte, rapaziada, eu, tá, especificamente eu, já ouvi a parte 1 dessa música, quando lançou em off, tá? E eu não ouvi. Então é isso. É, eu lembro dessa música. Foi então um dos motivos de não ter feito aí um 2 e 1 dessa música. Porque eu realmente lembro da parte 1, né? Não foi, não é igual a gente fez aí um react que saiu hoje, que foi do Bruto, né? Do Marquinhos, de 2 anos atrás, que a gente tinha ouvido em off. E aí a gente até avisou na música, a gente já tinha ouvido em off, fizemos o react mesmo assim e avisamos vocês lá. Aqui, realmente não teria como, porque eu lembro quase 100% da música. Porque, cara, eu tava vendo e ouvindo ela, tipo, há uns 2, 1 mês atrás, tá ligado? Então realmente não teria como gravar ali um react daquela música. Vamos ver o que o ALBK preparou pra gente. Acredito eu que tenha coisas mais recentes aí, tanto da série quanto da HQ, né? Vamos ver. E é isso. Lembrando, se inscreva no canal, ajuda a gente. Deixa o like e o comentário que ajuda muito mesmo. E também, primeiro, o link na descrição, o nosso site, onde a gente posta tudo que a gente vê em live. Play. É silencioso assim mesmo? Então, eu não tô ouvindo nada. Achei que era o meu fone. Ah tá. Ah tá, que susto. Falei, meu Deus. Bugou. Bora, LBK, bora. Ah tá, eu não tô ouvindo nada. Ah tá, eu não tô ouvindo nada. Ah tá, eu não tô ouvindo nada. Ela se matou no meu aniversário. Você, você, paga pelos cercados dela. Pula. Não. Apesar e me cortar vocês vão ouvir. A realidade que corrói. Vocês deveriam agradecer a Cristo. Por eu ser quem eu sou. Que eu sou o único herói. Agora vocês sabem a verdade. Aumentar minha popularidade. Ao lado da luz estrela eu tenho que ficar. Presta atenção se eu não rio, é o próximo que eu vou matar. Dois estrela. A avó te está. No meu conto. E o próximo love. Eu sou o Dear Boy. Você era meu herói. Mas agora eu entendi. Que é a fitação beta. E eu upgrade. Caramba. Ah, Prelo, olha essa arte Então? Esse beat sombrio Ah, referência Referência, primeira parte Caraca, que da hora Nossa Caraca, ele é BK Isso aí ficou muito foda, mano Essa parte Tô louco, não sabia disso não Nossa, ele vai... Caraca, vai ser o filho dele Isso aí, será que dá temporada nova? Meu Deus, o que que é isso? É um cientista? Ah, mas também aí ele tá só... Tá certo, né? Tá se vingando É, tá se vingando do que fizeram com ele, né? Luz e Estrela Seu tempo agora tá contado Nova era Heróis que vão ser comandados Vou até até matar a Nilma Mas o seu rei é eterno Quem que morreu? Quem que morreu? Quem que morreu? Nossa 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 Essa parte Mano Que hora aí Kiura não comete erros Kiura não é como todos vocês O que que é isso? Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que que foi isso, velho? É... Nível trailer isso aqui, tá? Sim, carai Isso aqui poderia ser um trailer Do Capitão Pátria Muitas informações ali que eu não sabia É, muitas coisas Acredito que seja da última temporada, né? É... E mano, vamos lá Primeira coisa que eu tenho pra falar Referência da primeira música dele Muito foda esse refrão É... O país é meu Eu nem lembro agora direito Mas... Não, não, não é meu Não, não, não é meu Essa aí é uma referência A primeira música da parte 1 Outra coisa que eu gostei pra caramba Foi essa parte do... Tipo... Como se fosse uma ópera Tá ligado? Ah, essas vozes Uma ópera meio coral, assim Coral de... Falando sobre o Capitão Pátria Isso foi... Deu um diferencial total Ficou muito foda O agressivo que ele fez É... O LBK é muito bom fazendo agressivo, né? E esse agressivo que ele fez Ficou surreal E enfim Muitas coisas que a gente não sabia Aí do Capitão Pátria Então basicamente Ele recrutou Né? Será que ele tá querendo fazer um novo set? É, aparentemente os outros Não tão dando conta ali, né? Ele mesmo fala, né? Vocês não... Não tentam debater comigo Acho que o povo tem muito medo Então, quem que é o doido Que vai debater com ele? Mano, se provavelmente for contra ele Vai morrer, tá ligado? Então... O povo tem medo dele Não tem como ir contra ele Se ele falou, é Mas também... Daquele povo ali do set Não gosta de ninguém Eu também não O profundo eu tenho ódio Ódio profundo Literalmente O trem bala também Não gosto Tem ninguém que eu goste Ó, coitado da mulher ali Que fica careca, né? Ela fica careca O trem bala não morreu, não? Não, ele tava ali Ele não tinha morrido de... Do coração? Ata cardíaco? É verdade O trem bala não tinha morrido, não? Nossa, ele morreu depois Enfim, não sei Tô perdido agora Cara, gostei pra caramba Vamos ver a ficha rapidinho? Nossa, a ficha é bem grande, mano A gente tem aqui Composição, engenheiro de mixagem E masterização Idealização e performance vocal Pelo LBK Caraca Peraí, tem umas coisas que eu nem sei o que que é Tipo, o que que é idealização? Ele idealizou O que que é performance vocal? Cantou Engenheiro de mixagem, masterização Composição É, faz sentido, faz sentido Eu tava tentando entender o que que era Não, é porque assim, são um tipo O que seria uma performance vocal? É que tipo, pareceu muito Quando você trabalha com alguma coisa aleatória E você inventa um nome super chique, tá ligado? Tem tanta coisa que eu nem sabia o que que era Agora eu tô entendendo aqui Composição, ALBK Jonas e Anzola Ou Lanzola, não sei, perdão Engenheiro de mixagem pelo ALBK E Esther James Guitarras Que deu um total diferencial Combina muito com o Capitão Pátria Foi pelo Rick A gente tem ali o Coral Henrique Mendonça e Hayato Instrumental pelo ZG e Sobral Aí a gente tem a parte do visual Que foi a direção visual pelo Scar A edição ali foi pelo Akuma Chris G Mau, Pedrois O Rian O Scar E Zodíaco Ilustração pelo Squash Design da thumbnail pelo Zerado Personalização da logo pelo Rap E... Ah não, calma que tem mais coisa Design das plataformas digitais pelo Tevis E legendas pelo Kiura Mano, gostei muito mesmo Realmente a música ficou sensacional Cara, eu sou muito fã do ALBK Porque eu gosto muito de músicas agressivas E o agressivo do ALBK É muito foda A voz dele parece que combina Com vilões Com vilões Com personagens que são agressivos Tá ligado? Eu achei isso muito, muito da hora mesmo E passou total a vibe do Capitão Pátria também Passou Querendo ser superior a todos Acho que ele tava certo ali Na hora que ele matou as pessoas Que fez experimento com ele É, é uma vingança, né? Vingança não é completamente certa Mas também não é errada O Soldier Boy apareceu tipo dentro de uma câmara ali Tipo, será que ele tá congelado? Então Será que depois que ele se explode Naquela outra temporada Ele fica meio que desmaiado E pegam ele e congelam ele de novo? Sei, não sei Alguma coisa assim Clique aí nos comentários E a gente não liga de spoiler Até porque a gente não tá assistindo Se for assistir vai demorar E a gente vai esquecer tudo Então, podem falar aí Bom, é isso O canal do ALBK tá na descrição Rapaziada junto com o link do vídeo original Original Não sei o que vai falar Vai lá ajudar ele, tá? E se inscreva no nosso canal também Deixa o like e o comentário Que ajuda muito Enfim Cinefi primeiro O link na descrição também Se você quiser acessar lá Tudo que a gente vê em live Tá lá no site, tá? Tem mais dois vídeos aqui Pra você ver que eu recomendo muito Tem o nosso canal de vlogs aqui E o canal de lives lá do outro lado Tá bom? Tamo junto É nóis Bye E tchau